e aí pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a fazendinha chapéu do gato hoje vamos tá fazendo um vídeo rápido aqui só para dar um passeio pela fazenda aqui aqui como vocês podem ver o cercado já tá cheio tá cheio de boi e mais adiante ali vamos estar dando uma olhada aqui na caixa d'água já tá no lugar ali caixa d'água já colocaram ali e aqui como vocês podem ver continua a mesma coisa a cenoura continua sumindo o fazendeiro ainda não descobriu o que pode ser ele acha que é o porco mas o coitado do porco nem de sair do chiqueiro tá saindo não sei o que pode ser deixa nos comentários aí pessoal e o nosso amigo Juca nosso amigo Juca tá na lida tá tirando o leite da vaca colocou umas vaquinha ali já e ali tá tirando o leite e aqui pessoal o galinheiro que eu ia mostrar para vocês acabei esquecendo olha o que que tem aqui dentro vamos abrir aqui o galinheiro tá cheio de ovo nos ninhos já tem duas galinhazinhas ali que estão estão ali no ninho colocando o ovo ela tá fechando aqui pra não tá incomodando elas e as demais estão ali e o gato aqui na volta em volta do galinheiro vou dar uma afastada aqui pra pegar a fazendinha de longe pra ver como é que tá tá ficando então tá pessoal não vou tomar muito tempo de vocês o vídeo foi esse mesmo hoje só pra tá mostrando como é que tá ficando a fazendinha caixa d'água e o cercado cheio mas é isso então tá um forte abraço pessoal até a próxima tchau tchau